Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está na Suíça. Além de discursar no evento principal do Fórum Econômico Mundial, Temer também participa de um jantar de trabalho oferecido pela organização e deve manter encontros bilaterais com líderes políticos e empresariais durante a viagem. Vamos acompanhar a chegada do presidente na reportagem de João Pedro Neto. O presidente Michel Temer chegou aqui em Zurique, na Suíça, para participar da 48ª edição do Fórum Econômico Mundial de Davos. O Brasil não era representado pelo presidente da república, nesse que é considerado um dos principais eventos globais desde 2014. Na chegada à Zurique, Michel Temer falou sobre a expectativa para a participação no encontro. Os encontros mesmo que eu tenho são todos de natureza empresarial e o que eu pretendo fazer é mostrar na minha fala, no meu discurso, o que é o novo Brasil. A nossa esperança aqui é que os investidores que aqui estejam se interessem cada vez mais pelo Brasil e possam levar capitais para lá. O presidente disse ainda que o governo busca um crescimento de 3% para a economia brasileira neste ano. É complicado dizer desde já, né? Pelo 2,5% para frente não há dúvida. Alguns falam até em 3,5%. Vamos ficar nos 3%. A participação do presidente no fórum acontece nesta quarta-feira, segundo dia do encontro, quando discursa no auditório principal do evento a convite da organização. Vai falar sobre o cenário político e econômico no Brasil e deve destacar a retomada do crescimento e a melhora de indicadores econômicos como resultado das reformas que o governo vem implementando. Michel Temer também deve reforçar ao público internacional o compromisso com a reforma da Previdência e apresentar a investidores as oportunidades de negócios no programa Avançar Parcerias de Concessões e Privatizações do Governo Federal. O fórum reúne todos os anos no inverno suíço lideranças políticas, empresários e membros de organizações internacionais e da sociedade civil para tratar de economia e outros temas como geopolítica, meio ambiente, inovação e tecnologia. Essa edição deve ter número recorde de participantes. São esperados mais de 3 mil convidados, incluindo cerca de 70 chefes de Estado e de Governo de todas as regiões do mundo e quase 2 mil grandes empresários e investidores. De Zurique, na Suíça, João Pedro Neto para a TVNBR. Além do presidente Michel Temer, a delegação brasileira conta com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, da Agricultura, Blairo Maggi, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, e Wilson Ferreira Júnior, presidente da Eletrobras, também vão participar do evento em Davos. O índice de confiança do empresário do comércio se manteve no início deste ano. O índice de confiança do empresário do comércio atingiu mais de 110 pontos em janeiro de 2018. O índice se manteve acima da zona de indiferença, que é de 100 pontos. Na comparação com dezembro do ano passado, o indicador evoluiu 1,1%. Em relação a janeiro de 2017, o aumento foi de 15%. Para a CNC, a melhora gradativa das condições econômicas, o recuo das taxas de juros, a reforma trabalhista e a queda da inflação proporcionaram uma elevação da confiança do empresário. O economista Bruno Fernandes informou que outro fator que eleva o otimismo do empresário é o aumento das vendas. O que motiva o otimismo do empresário é a reação das vendas. As vendas no varejo, elas vêm crescendo nos últimos meses. A gente pode dizer que o cenário mais crítico da crise para o setor ficou para trás. Os anos de 2014 a 2016, as vendas só fizeram cair. E já na virada do primeiro para o segundo semestre do ano passado, começou a haver uma reação positiva das vendas. As vendas começaram a aumentar. E para a confiança do empresário, esse resgate das vendas foi fundamental. Então a gente pode dizer que a confiança do empresário hoje está mais alta, está mais elevada, porque as vendas voltaram a crescer. Empregadores têm até 23 de março para entregar a RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais. Todo o preenchimento é feito pela internet. O envio da declaração é importante para garantir direitos ao trabalhador, como o abono salarial e o seguro desemprego. Antônio é proprietário de duas adegas no Distrito Federal. Com cinco empregados, ele faz questão de preencher a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, logo no início do prazo. Todos os anos, agora em janeiro, a gente já manda todos os dados para o contador e eles preenchem para a gente. Protege tanto o funcionário como a empresa. A RAIS é a principal fonte sobre empregadores e trabalhadores formais no Brasil. O governo usa essas informações na criação de políticas públicas e de emprego. E a RAIS também é essencial para o trabalhador. Se ele não constar na declaração, não consegue sacar o abono salarial, por exemplo. Se o trabalhador não estiver registrado na RAIS, ele não vai receber o abono salarial. Para o empregador, além de cumprir a legislação, ele vai receber os benefícios das informações disponibilizadas para a RAIS no sentido do planejamento das atividades econômicas, do planejamento de programas de fomento econômico, dos quais os empregadores são beneficiários. Para o governo, é uma fonte riquíssima de informações para planejamento, monitoramento e, principalmente, avaliação das políticas públicas para saber quais setores, quais segmentos, quais localidades, quais programas estão proporcionando maior geração de empregos ou não. E o prazo para entregar a RAIS de 2017 já começou. Empregadores têm até 23 de março para preencher a declaração. Tudo é feito pela internet. Essas novas modalidades já fazem parte do layout da RAIS, os campos já estão disponibilizados e as empresas precisam prestar atenção nas suas instruções de preenchimento para responder adequadamente ao formulário. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens acessando o nosso canal no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.